Essa música se chama Pizza, mais uma autoria. Essa é pra beijar na boca e é pra comer pizza também. Bora! Pizza, tá com fome, bebê? Vem cá. Tá mais que na hora da gente se encontrar Pra beijar na boca Pra beijar na boca Vem comigo! Eu ligo e você deixa a chama Só pra provocar Vem cá, o mate louca Tá mais que na hora Pra gente se encontrar Pra beijar na boca Pra beijar na boca É, é Eu ligo e você deixa a chama Só pra provocar Dá uma de louca Dá uma de louca Louca É que no samba ela diz que ralha bala Todas aquelas que se deparam Meia meia de cintura, dura de se apaixonar Vou pegar, vou levar pra cuidar Vem! Vou lá em casa Onde você quiser Onde você quiser Pra comer pizza e beijar Vem cá e beijar 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 Mas tá mais que na hora da gente se encontrar Pra que? Pra beijar na boca Pá beijar na boca Ah é Eu ligo e você deixa a chama É que no samba ela diz que rala e abala Todas aquelas que se deparam com sua estrutura Linda criatura, meia-meia de cintura Dura de se apaixonar, vou pegar, vou levar pra cuidar Vou lá em casa, onde você quiser É pra comer pizza e beija, beija, beija mais Tá mais que na hora da gente se encontrar Pra beijar na boca, mas demorou Pra beijar na boca É, eu ligo e você deixa, deixa a chama Tá uma de louca, tá uma de louca Tá mais que na hora, tá mais que vai Tá mais que na hora da gente se encontrar Só pra beijar na boca Pra beijar na boca É, é, eu ligo e você deixa a chama Só pra beijar na boca Tá uma de louca Tá uma de louca, louca Dançando familiar Lube Mude capeta Luizinho Carvalho na guitarra Taca Jones trepados, caiu batera Pedigar catando contra baixo No coral, Rick E a lá Grupo só vem Lindo, lindo, lindo Antes de tudo isso aqui acontecer Taca Jones trepados, caiu batera 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 Taca Jones trepados, caiu batera